Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio E a gente vai já já falar mais do Campeonato Amador da Cidade de Pirapora Que tem amanhã a abertura da fase final já, o hexagonal final do Campeonato da Cidade de Pirapora Nós vamos agora destacar o Campeonato 33, teve dois bons jogos ontem lá na beira do Rio O meu amigo Delcio Mar já vai trazer as imagens desse jogo Aí você tem imagens de Taguatinga e Esparta e simultaneamente no campo do Água Dourada Alain Água Dourada, um abraço para minha amiga Gamenô Seu Agar jogava Serra Negra contra a equipe do Gramatis Aí a gente já tem imagens aí do jogo entre a equipe do... Opa, peraí, o Didi parou ali e o zagueirão foi lá Aí é chuteiro, né Silvio? Faltou birro, né? Ali é o único lugar que tem a grama mais alta Ali ele tem grama, então faltou birro na chuteira ali Aí meu amigo Didi, a Dilson Pelé, joga muito Didi joga muita bola e ontem eu matei saudade de alguns ali, viu rapaz? Aí a chegada do Ligerinho... Aleluia! Ligerinho fez um gol ontem, rapaz Foi mesmo? Foi, Ligerinho fez um gol ontem Você é trancadinho, gente É, olha lá, a bola vai sobar para ele, olha lá Bateu, caixa Rapaz, que golaço Bateu, menino, que golaço Bateu bem na bola Ele errou o chute Ele errou o chute, velho Errou o chute e Léo nem viu onde ela entrou, olha lá O zagueirão vinha atrás dele, olha, 1x0 e o Hilton Bolado está no apito Você está em débito comigo, meu Hilton Aí o time do Esparta foi para cima, olha, o zagueirão chutou Só o vento, não achou nada Alisson não estava ali não, rapaz Opa! Aí o meu amigo Marcão, que jogou bem, viu? Jogou bem, ali foi Miquinha Aí o segundo gol, olha, você vê que Charles, o burrinho, bate e o zagueiro Os caras falaram que tinha sido gol contra, não foi gol contra não A bola, você vê que a bola já está lá dentro Está lá dentro o gol, sabe? Na hora que o zagueiro tira, já está lá dentro Gol de falta de Charles O goleirão catou borboleta, né? O goleirão é, o goleirão que não era goleiro Acabou com o goleiro, o Léo machucou e entrou o outro rapaz É por isso, pelo lance ali, realmente não é goleiro Você percebe que não é goleiro, né? Ele marcou, ele marcou a bola Ele marcou o primeiro pau Marcou o primeiro pau E aí o Esparta foi para cima, olha A bola é cabeçada Aí o pessoal do Esparta pediu o pênalti, olha Viu alguma coisa ali, Silvio? Moça, jogada duvidosa Na verdade é muito complicado, assim, aqui na tela está falando Aí o corredor, aí é brincadeira O Mica lá, aí o Charles bate mais uma Especialista aí na bola, burrito O goleirão que não é goleiro Aí o Zegal, meu amigo Zegal, estava impedido Você vê que o do Taguatinga jogou muito, mas jogou muito Olha o gol que o Zegal vai perder, olha Faltou perna, faltou perna Chegou em cima da mascada Chegou na hora de fazer o gol Aí é complicado marcar o Zegal, ligeirinho Olha lá, olha E Mica, ainda tem Mica ainda Aí uma imagem que... Ah, Maria, é bonita demais Essa daí é a tradicional Se não tiver ela... Se não tiver, não tem 33, não tem 40 Não tem nada Aí uma imagem linda Aí já arquibancais Olha o pessoal lá, mais uma vez, marcando presença A felicidade do povo piraporense-brutizenense é esse rio aí E no final de semana você tem que ir para ali mesmo, né? É, com certeza No segundo tempo o Taguatinga caiu um pouco de produção O time caiu um pouco de produção O Esparta foi para cima O Esparta vai fazer 2x1 Mas não teve perna para empatar o jogo Aí você vê aí o time fez algumas modificações Eu vi o Mantena jogar É brincadeira que joga Mantena, né? Tranquilo demais Olha lá, essa jogada aí, o pessoal do Taguatinga pediu pênalti O Ligeirinho vai fazer o gol de cabeça Olha lá, e o zagueirão chega empurrando Mas é porque a imagem ali, o zagueiro está na frente do laço Não dá para a gente ver como é que é e tal Mas você vê que o Rio está bem colocado também E não deu absolutamente nada O zagueirão vai dar uma rapada, vai errar a bola lá E aí é Marcelo, né? É Marcelo, meu amigo Marcelo, está precisando dar uma corridinha Ele fica me conectando Vai pé de pato Vai pé de pato E o cara veio pegar Opa! Ali é um montinho artilheiro, tirou o zagueirão e o Marcelo queria a falta Essa do evento foi legal, olha lá Os dois ficam grudados, que nem cachorra Ali é Delmario, não é Delmario? Olha lá, amiguinha do lado e Delmario do outro Meu amigo Delmario Ficaram agarrados um no outro Cruzaram as pernas ali A idade é difícil, quando marra as pernas assim Aí o Rio deu falta Aí a cobrança, mais uma chegada lá E o goleirão, depois que o time do Esparta foi para cima lá O goleirão começou a pegar algumas boas Olha que defesa lá do goleirão do Taguatinga E aí na cobrança Olha lá, o Evandro vai de cabeça Faz o gol Para o time do Taguatinga Para a marcação lá, ficaram marcando a bola Os zagueiros do Taguatinga E aí fica aquela Chuta, me chuta, chuta, me chuta Ninguém chutou E o placar final foi 2 a 1 2 a 1 para o time do Taguatinga Que vai a 6 pontos Na tabela de classificação Na sua chave E o Esparta ficou com 3 O Esparta ficou com 3 E o Taguatinga foi aí a 6 pontos Na outra chave O Serra Negra venceu Em gramado por 3 a 1 E foi a 6 também E o jogo do Serra Negra Como é que foi, Simandro? Bom, o jogo do Serra Negra É um jogo complicado Porque na verdade Com os meninos lá de Buritzeiro Eu chamo eles de flechas Porque marcar um ataque com Com réges Jaizinho Marcar um ataque com réges Jaizinho Ainda Carlin no meio de campo Ficou mais Tienão lá Fiquei muito feliz De ver Tienão voltar A jogada de Burit A galera de Burit Então tipo assim Com o lateral direito Com o Fernando Que vem muito Apoia um baixo bem na bola Ficou maior dificuldade Para a gente estar saindo Inclusive tivemos a felicidade De meter o gol primeiro De fazer o gol primeiro E depois Depois eles empataram o jogo Num erro de marcação da gente Lá na zaga Foi falta de Marconi Por mim Eu vi que foi falta Mas assim Tienão não deu a falta O lance continuou E a gente tomou a jogada Nas costas E aí foi aonde Foi o empate do time Do Gramados Agora No segundo tempo Fez algumas mexidas Inclusive eu saí do jogo Eu estava com dois Fortes As duas fortes Nas costas Na coluna Eu saí do jogo Gibi Meu amigo Gibi Deu conta do recado Gibisão E colocamos um ataque Com mais um meio de campo Ainda tinha um privilégio Fabricinho Palma Ficou de fora Aí voltou Esse é o diferencial De Serra Nega Voltou a antiguidade Lá De muito tempo Estava parada Sid Clay Rapaz Sid Clay Sid Clay Catorzão Realmente fez a diferença A tranquilidade Nós estamos falando assim Quem quiser ver um bom futebol Também gente Vai lá No domingo de manhã No 33 Só a fera do futebol Está lá E foi assim Aí Nino fez Chegou para ajudar E fez dois gols O pior de tudo É que você vai ter que Aguentar a Nino A semana toda Falando que quase Ele pede a música Quase ele pede a música Um pouco ele pede a música Ele ainda errou um ainda Quase ele falou comigo Quase eu peço a música Porque ia fazer três Num jogo só Tem que aguentar o Nino Bom, pelo campeonato Então nós estaremos No próximo domingo Taguatinga O Taguatinga volta a campo Contra o Industrial E Santo Antônio e Panelão São os dois jogos Do campeonato 33 Já amanhã Começa a fase Do hexagonal final De Pirapora Com o jogo Entre Remo E Cidade Jardim Na quinta-feira Jogam Nacional E Barreiro Sem dúvida alguma Dois bons jogos Agora começa para valer Né Arthur? Olha, na realidade A gente ainda não teve Jogo fácil Na primeira fase Só pegamos pedreira E no hexagonal final Não vai ser diferente A expectativa É que a gente faça Bons jogos E que a gente saia De cada um deles Com a vitória Silvano Você que acompanha o futebol Remo Cidade Jardim Nacional Barreiro Santo Antônio e Taguatinga Tem algum favorito Nisso aí Ou todos os seis Estão aptos a ser campeão? Eu vim assistir muitos jogos Eu vou falar Uma questão que é o seguinte Vai ser um hexagonal final Assim muito 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 competitivo É o hexagonal final É o hexagonal que começa Na próxima terça-feira E tem uma indefinição No jogo do Santo Antônio Contra o Taguatinga Mas a liga vai nos passar No programa de sexta-feira A gente vai estar aí Falando para vocês também Desse jogo Do time do Santo Antônio E o Taguatinga também Que na tabela está marcado Para sábado Então o Robson vai confirmar Isso para a gente Bom gente Então chegando ao final Do nosso programa Show do Esporte Agradecendo mais uma vez Meu amigo Silvano Que veio e abrilhantou O nosso programa Silvano E toda a sorte do mundo Com esse trabalho de futsal Que você continue desenvolvendo Esse trabalho de futsal Na cidade de Buritizeiro Que como eu disse É uma das coisas boas Que tem lá no nosso município de Buritizeiro Eu quero agradecer Sempre que precisar Nós estamos aí Rogério E eu quero deixar um abraço Aqui para todos os atletas Famílias dos atletas Que acompanham a gente aí Nossos amigos de Buritizeiro Que sabem O nosso trabalho é árduo E desde já Sempre que precisar Nós estamos aí Legal Alisson Parabéns de verdade Tive o prazer De ter um contato Mais próximo do Alisson Além de um excepcional jogador Um caráter Um camarada gente boa De primeira qualidade E eu quero aqui No nome do Alisson Parabenizar a todos Jogadores Comissão técnica A torcida do Nacional Por esse troféu Da Taça Pirapora E que não venha A síndrome da Taça Pirapora Que nos últimos 10 anos Quem levou a Taça Pirapora Não foi campeão Piraporense O Nacional vai quebrar Essa engenharia Bom Esperamos que isso aconteça Que possamos chegar Novamente à final O grupo é bom O grupo está unido Está focado Chegar na decisão E é cabeça no lugar Jogar bem E passo a passo Para a gente poder Chegar em mais uma decisão Legal Quero agradecer Os meus convidados de hoje O Silvano e também O Alisson Que vieram e abrilhantaram O programa Show do Esporte Agradecendo você Pela sua audiência Pela sua companhia Estamos chegando ao final De mais um programa Show do Esporte Lembrando que sexta-feira A partir das 11 horas e 20 minutos Tem muito mais para você E hoje a partir das 20 horas A reprise do programa Show do Esporte Uma ótima semana Com muita saúde Com muita paz Fui